Jesus chamou os doze e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. No caminho, os discípulos deviam anunciar, o reino de Deus está próximo e próximo quer dizer justamente isto, é uma relação de proximidade, basta eu dar o meu passo para que eu esteja dentro dele. O reino de Deus está muito próximo de nós, o reino de Deus está no meio de nós, nós precisamos nos aproximar desse reino, nós precisamos não só nos aproximar, nós precisamos entrar na lógica, na dinâmica do reino de Deus. E aí, algumas chaves, o evangelho de hoje nos aponta, primeiro, é preciso expulsar os espíritos maus, porque os espíritos maus, eles não fazem parte do reino de Deus. E ao contrário, são eles é que nos tiram do reino de Deus. É preciso curar todo tipo de doença e enfermidade, porque muitas doenças e enfermidades são causadas pelos espíritos malignos que estão no nosso meio. E que espíritos são esses? Há muito espírito de inveja, há muito espírito de perdição, há muito espírito de fofoca, há muito espírito de rivalidade, de competição, de briga, de ciúmes. E se nós formos enumerar todos esses espíritos malignos que estão entre nós, faremos uma lista grande, enorme demais. Mas o importante é que nós reconheçamos, o importante é que nós nomeemos, o importante é que nós saibamos, saber como esses espíritos, eles estão penetrando nos ambientes onde nós estamos. Se você está no ambiente do seu trabalho, olha ali como é que a murmuração entra, como é que a fofoca entra, como é que a maledicência se faz presente. Olha quais são os espíritos que estão agindo dentro da sua casa e da sua família. Mas o mais importante, quais são os espíritos malignos que estão agindo dentro de mim, do meu coração, da minha vida? Alguns eu dou consentimento, outros entraram sem eu mesmo dar consentimento, eu nem perceber, entraram em mim. Quando eu vejo, eu estou rancoroso, quando eu não me percebo, eu estou dando muita corda ao ressentimento, à mágoa. Quando eu menos me apercebo, eu estou tendo inveja, estou tendo ciúmes, estou me deixando levar pela competição, pela rivalidade, pelas brigas. Enfim, espíritos malignos, que nós achamos que são coisas pequenas, mas elas nos enfraquecem, elas nos deixam, inclusive, fisicamente mal. Quando nós deixamos que esses espíritos cresçam em nós? Jesus nos quer com poder e com autoridade, poder e autoridade sobre esses espíritos do mal. E como expulsá-los da nossa vida? Primeiro, pelo poder da oração, pela força da oração. A oração nos purifica, nos liberta, nos restaura. Oração verdadeira, oração feita no poder do Espírito, na graça de Deus. Se colocar sobre o domínio, sobre a proteção do Senhor e não deixar se levar por esses espíritos. Segundo, se convertendo. A oração tem que nos converter. Nos converter desses espíritos do mal, para termos em nós os espíritos e o Espírito que é de Deus. A graça que é de Deus. Oração e conversão, conversão e oração, são os remédios e os antídotos que precisamos para expulsar o mal da nossa vida. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Amém.